Eu errei, tu erraste, nós falhamos A falar, sem falar, por onde vamos? Desligar, desistir, sem o outro querer fazer Não mudei, mas chorei ao perceber Que nem sempre o que se quer vai ser Pensa bem, solenão é o que vais ter O que vais ter Baby, já te perdi A contar algo com o irmão E os avisos que te dê Que te dê E pode assim O silêncio é o malão Já me habituei à dor Confesso que já pensei super Confesso que já não sei como viver Tenho medo, mas vai ter que ser E os segundos que eu guardei para mim Seriam teus se me quisesses reconquistar E o primeiro passo fui eu A primeira a dar A primeira a dar Baby, já perdi A contar algo com o irmão E os avisos que te dê A contar algo com o irmão E os avisos que te dê E os avisos que te dê O silêncio é o malão Já me habituei à dor E a dor Eu não fugi Já posso ir Contigo já chegou, já chegou o fim Eu não fugi, já posso ir Contigo já chegou, já chegou o fim Baby, já te perdi, agora recorreu mal E os afins que te veem, te veem E pode sim, o silêncio é um normal Eu não fugi, já te perdi, agora recorreu mal Eu não fugi, já posso ir Eu não fugi, já chegou, já chegou o fim Eu não fugi, já chegou o fim Obrigado por assistir.